Música Muito boa tarde para vocês, está começando ao vivo aqui pela TV Claré, o Ponto de Vista. O seu programa de toda sexta-feira, ao som de Titãs, família. E você que está aí do outro lado deve estar se perguntando, né, Vlada, por que você escolheu esse clipe do Titãs, essa música família, para estar abrindo o programa de hoje, né? Então, gente, eu vou explicar para você, nada mais, nada menos, porque o nosso tema de hoje, aqui no Ponto de Vista, é família, né? Essa música fez muito sucesso nos anos 80, aí, ao som do Titãs, só que muita coisa mudou, o conceito de família mudou muito nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, né? Desde 80, muita coisa, muita água rolou. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje aqui, sobre os diversos tipos da família. Hoje tem família só com mãe, família só com pai, família só com tia, tem gente que, avô e vó, que é o chefe da família, e dizem que quem é cuidado para essas pessoas é mais mimado, a gente vai descobrir daqui a pouquinho aqui no programa. Tem família com mamãe, mamãe, família com papai, papai, então tem família de todo tipo de jeito hoje em dia. Então, você que está aí do outro lado, fique com a gente, você, a família que está nos assistindo hoje, acompanha o nosso programa, que hoje o assunto é voltado exatamente para todo mundo, todo mundo tem interesse sobre isso. Então, você pode participar com a gente. O nosso, a gente está no Facebook aqui, hoje eu estou com o computador aqui, a gente vai poder, você vai poder mandar a sua opinião, mande o seu recadinho para a gente, que eu vou mandar beijo durante o programa. Tem o nosso e-mail também, ponto de vista, arroba tvclaré.com.br E a gente está no Facebook também, grupo ponto de vista, mande o seu recadinho, tá certo? Bom, eu vou apresentar meus convidados de hoje, ao som de família do Titãs. Ela que é da minha família aqui da TV Claré, muito boa tarde, a jornalista Ana Cecília Pereira. Obrigada, Ana, pela presença. Boa tarde, boa tarde, pessoal de casa que está assistindo, um pouquinho diferente, né? Vim falar de família aqui, sempre falar de futebol, falar de outros assuntos. Vamos ver esse bate-papo que a gente vai conseguir aqui hoje. É, hoje vocês vão conhecer o outro lado da Ana Cecília Pereira, ela que está realmente todo dia falando de futebol, de esportes, também está no telejornal com a gente. Hoje vai abrir o coração aqui, vocês vão se surpreender com as declarações da Ana, que tem uma história muito bonita, assim, de muita sensibilidade para contar para todo mundo. Eu acho que vocês vão se identificar com essa história, muita gente vai se identificar com ela. Junto comigo também, meu boa tarde, a para o Marcelo Aparecido dos Santos, ele que já foi presidente do Grupo Adote, hoje é vice-presidente, é voluntário, trabalha com essa, na parte da adoção. Marcelo, boa tarde, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que é uma correria, você que estava trabalhando, veio correndo para cá, muito obrigada, viu? Boa tarde, Vábia, e boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Fundação Claré. Muito obrigada pela presença, eu acho que você vai poder acrescentar muito, você também tem uma história de vida muito bonita, muito interessante para contar para a gente, né, Marcelo? Já, já você conta, não vai falar ainda, não. Vamos deixar o suspense no ar, porque junto comigo também, ela que é uma pessoa muito querida desde a época do Elas, quando eu tinha o Elas aqui na programação da TV Claré, ela que já participou comigo, já participou de muitos programas, uma pessoa extremamente educada, super profissional. Boa tarde para a advogada, Ana Paula Copriva. Ana, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, boa tarde a todos os ouvintes, para mim é sempre uma alegria estar presente aqui com vocês. Alegria toda nossa. Ana Paula, para quem também não sabe, além de advogada, ela é presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB de Rio Claro, é isso mesmo, né, Ana? Isso mesmo. Trabalha com muitos casos todos os dias, né, Ana? Com muitos casos há muitos anos já. Então, tem bastante coisa para falar para a gente nessa tarde, né, Ana? Dá para falar de carteirinha e de janela aqui, de muita coisa, né, Vlada? Ana, para começar, minha primeira pergunta para você. Eu estava comentando aí que desde a época de 80, o conceito de família mudou, mas acho que desde antes já, né, Ana? Muita coisa mudou. Antes tinha aquela regra, pai, mãe, filho, né, vovó, era tudo junto, era aquela hierarquia dentro de casa. Hoje em dia, né, Ana, já se desfez um pouco isso, né, se desfez tudo praticamente. São poucas as famílias assim ainda, né, tradicionais mesmo, né, Ana? Isso, na verdade, um pouco antes de 80, isso já vinha mudando, né? Já vinha sofrendo algumas alterações e a mulher vem ocupando um espaço diferente dentro da família. E o homem também, com essa mudança da mulher, também passou a ocupar um outro espaço dentro de casa. E ele se vê, então, mais presente, mais interessado, mais perto da família. Com a Constituição de 1988, que iguala os direitos de homem e mulher, que iguala os direitos dos filhos, os filhos não podem mais ser diferenciados perante a lei, né, que reconhece a união estável como entidade familiar, assim como todas as outras formas de família dos pais e os seus descendentes. Então, o direito começa a mudar o seu olhar para um outro tipo de família e para olhar a família sobre a ótica do afeto. Tem afeto, tem interesse de vida em comum, então nós temos que voltar a um olhar como família. Então, vem mudando e muda cada vez mais, porque cada vez mais muda o tipo de família, né? Cada hora tem uma novidade que é preciso ser regulamentada e reconhecida. Muito bem, por falar em tipo de família, vamos saber que tipo é a família do Marcelo, que está aqui com a gente. Marcelo, conta um pouquinho da sua história, como que é formada a sua família? A família minha é formada com, biologicamente correto, né, desde as épocas bem remotas e hoje nós temos também por adoção, né? Então, eu tenho os dois lados, eu tenho meu filho biológico e tenho a minha filha, que nós falamos filho do coração. Então, é muito interessante porque se fala, se comenta, né, muito hoje sobre adoção. É uma coisa bem aberta, né, divulgada a nível nacional, mundial. Então, isso é muito interessante, né, porque você veja hoje com tanta frequência pessoas dizendo sobre adoção. coisas que no passado, né, não existia. Por quê? O interesse naquela oportunidade era do quê? De pegar aquela criança e colocar ela atrás de uma cortina, né, e deixar ela escondidinha lá. E essa criança, às vezes, ela levava anos e anos e não sabia de onde que ela veio, o que que ela estava fazendo ali e para onde que ela iria posteriormente. E hoje, isso aí não. Por exemplo, hoje nós trabalhamos em cima, né, o grupo de apoio à adoção, o Adote, que é um pioneiro, né, no termo, no que se diz adoção. Há mais de 20 anos trabalhando com a adoção, pessoas voluntárias, né, assim que eram, que eram funcionários, nós só temos, só tinha um funcionário, os demais eram todos voluntários, pai por adoção, pessoas que simpatizam com a adoção. Então, é muito interessante isso aí, né, e o mais interessante de tudo é quando você fala para o teu filho, fala para a tua filha, você é adotivo, você é adotiva, você está aqui no seio familiar, né, porque não teve condições de você permanecer na sua família biológica e você pode expressar isso, passar isso para a criança, que hoje é um direito da criança, ela saber. Você já fez isso com a sua filha? Já fiz isso com a minha filha, já levei a minha filha para conhecer a família biológica dela. Ah, então já já você vai contar, a gente vai deixar na expectativa, que eu também estou curiosa para saber dessa história. Você vai me contar como é tudo isso daí, porque eu também, eu quero saber um pouquinho agora, na verdade, eu já sei que eu convivo com ela diariamente, né, mas, na verdade, gente, para quem vê a Ana Cecília na televisão, ela é uma pessoa super despojada, uma mulher super alegre, só que ela é muito reservada no dia a dia dela, às vezes ela pega a gente com umas surpresas aqui que vocês não acreditam. Por que tudo isso? Ana, boa tarde, bem-vinda novamente. Olha, Vlada, é difícil a gente falar, né, família? É um assunto delicado, eu acho que todo mundo sabe. Mas é só por ser reservada um pouquinho, a gente não precisa, né, dividir tanto assim. Mas a minha história é um pouquinho diferente e, ao mesmo tempo, um pouco igual também. Eu tive a família tradicional, né, pai, mãe, uma irmã, morava em São Paulo, até a gente, na época, e mudei para cá, para Rio Claro, desde que eu mudei para cá, eu já passei a morar com meus avós. Então, já era um pouquinho diferente. E aí, desenvolver, né, das situações, meus pais se separaram e foi uma opção deles me deixar morando com meus avós. Então, eu, minha irmã, a gente mora com os nossos avós desde que eu tinha uns seis anos. E cada um seguiu o seu caminho, eu acho que a vida é assim mesmo, não pode parar, não deu certo o casamento, o que eu vou fazer? Não, os dois são casados novamente, foram casados de novo. A minha mãe teve uma outra filha de segundo casamento, hoje tem 16 anos já. E o meu pai tem dois filhos, um casal que é adotado. Eles são pequenininhos ainda, tem 11, 9 anos. E é essa mistura toda. No fim, minha família é muito grande e cada um tem a sua rumificação um pouco menorzinha, né? Mas é essa mistura toda. É avô, é avó, é tio, é tia e os pequenininhos juntos também. E diante de tudo isso, Ana, que você cresceu diante de todos esses acontecimentos, assim, como que você vê a família, como que você quer constituir uma família futuramente? Eu falo assim que eu nem espero muita coisa mais, a gente não pode esperar o tradicional. Acho que eu não vou falar que eu vou ter um marido, eu vou ter dois filhos, três filhos, acho que a gente já pode esperar de tudo um pouco, já é misturado. Eu penso um dia ter filhos e ter a minha avó junto com a gente, se Deus quiser, ela vai estar aqui para eu ver isso, né? Então eu penso em misturar tudo isso, porque foi muito importante. Eu acho que todo mundo sabe, né? A mulher tem um filho, a mãe dela vai ajudar a criar nessa criança. Então tem essa influência. E eu acho que é super importante o papel de um avô, uma avó, um tio ou uma tia. Não só para a gente, para ajudar a gente, mas pela criança mesmo. Esse contato familiar eu acho excelente. Hoje em dia as pessoas não tratam a família com tanto respeito, mas... É muito difícil você falar, ah, não, eu vou passar um tempo com a minha família, eu vou passar o final de semana em casa. Não, é muito difícil. Eu vejo, eu gosto tanto de ficar com a minha família, com meus irmãos, com meus avós, com meus tios, e eu não vejo mais muita gente ser assim, gostar tanto de ficar em casa. Isso até eu acho um pouco, eu fico até chateada quando eu ouço certas coisas. Mas eu penso que uma família vai ser tradicional, mas eu já não espero que seja assim, eu fico, ah, meu Deus, tem que ser assim, não. Eu já espero de tudo um pouco, tudo misturado. Você gostaria que tivesse sido diferente de alguma forma? Ou em algum momento você chegou a pensar isso já? Eu acho que é automático, né? Quando tudo acontece, a gente para, a gente tenta e fala, nossa, por quê? Mas não, eu aceitei muito, eu sempre lidei muito bem com as mudanças, eu acho que isso foi, eu tirei de letra, eu falo hoje, né? Mas na época eu lembro como foi difícil, eu frequentei psicólogo, é muito difícil, você pega de surpresa, mas você aprende muito com isso também. Então hoje eu acho assim, não, não tinha que ser diferente, tinha que ser do jeito que foi. Ana, acho que a Ana quer comentar alguma coisa sobre isso, né? Como que você vê tudo isso daí? Olha, eu acho fundamental que a gente deixe de falar de família tradicional, né? Eu ainda acredito e acho que é o caminho, a melhor forma de fazer com que as pessoas se entendam, se deem bem, é no seio de uma família com afeto, com amor, com carinho, e não necessariamente da família pai e mãe, eu acho que como a Ana Cecília está dizendo, Marcelo, é puxa vida, né? A gente precisa ter carinho. Tanto que quando se falou, começou a se falar em adoção por casais homoafetivos, o critério primeiro foi esse, é que a criança vivesse em um lugar que fosse tirada dos abrigos e fosse para um lar onde ela tivesse afeto, carinho, atenção, mais do que bens materiais, porque no direito moderno não se olha mais para o bem material, se olha para quem tem melhores condições de criar essa criança. E as melhores condições estão aí, no carinho, na acolhida, no amor, como é que você vai receber essa criança? Muita gente ainda tem preconceito com as famílias desfeitas. Eu acredito que em uma parte boa dos casos, para os filhos, às vezes é melhor que tenha sido assim do que ter visto essa família se desentender, esses pais se digladiarem e tal. Mas a família ainda é, e eu acredito que vai continuar sendo, seja ela da forma como for constituída, o melhor lugar para uma criança, para uma pessoa, se desenvolver e ter os seus melhores referenciais. Não tem outro lugar. Diante disso que você falou, Ana Paula, até mesmo da questão do ambiente familiar, de que forma que essa criança vai ser criada ali dentro, vai receber o amor, eu separei um vídeo e até calhou bem com o que você falou agora sobre esse amor, quem vai ter condições de dar isso para os filhos, que foi um caso que chocou o Brasil todo. E eu separei algumas imagens, a gente vai relembrar junto, vocês também vão relembrar com a gente. Esse caso aconteceu em 2006, em Belo Horizonte, e chamou muito a atenção da mídia e a gente vai relembrar agora. Tira, tira o câncer. Tira, tira o câncer. As margens da Lagoa da Pampulha, ela nasceu de novo. Letícia, abandonada pela mãe com apenas dois meses. Ela foi presa. E não faltou quem quisesse cuidar da menininha da Lagoa. É, gente, foi uma história realmente marcante essa. E o que chama muito a atenção nesse vídeo é a hora que eles descobriram quem era a mãe da criança e ela dá essa declaração. Eu sabia que iriam descobrir quem jogou essa droga dessa criança. Então, você que trabalha, a gente viu no final que eu não sei hoje como está esse caso, a mídia não divulgou mais como que quem adotou essa criança. Hoje ela, 2006, 7, 8, 9, 10, ela deve estar com 6 anos já agora e todo mundo quis ficar com esse bebê. Então, é a questão que a Ana Paula falou, né, Marcelo, que existem pessoas que querem constituir, que querem dar esse amor e tem outras pessoas que têm uma atitude como essa. É, exatamente. E aí entra, para nós, o grupo de apoio à adoção, ele trabalha em cima do quê? Ele trabalha da compreensão, o porquê disso aí. Por exemplo, você tem casos que a mãe ou o pai, eles não têm condições, né? A mãe, às vezes, teve uma gravidez indesejada, né? Mas ela não tira o filho, né? Por princípios religiosos, qualquer coisa desse tipo. Mas, posteriormente, ela dá o quê? Ela dá uma condição para aquela criança, né? O caso, por exemplo, eu vou citar assim dentro do que foi colocado aí. A minha filha. A minha filha, ela foi levada pela mãe até o abrigo. Ela foi levada ao abrigo, ela falou assim, olha, eu não tenho condições. Hoje, eu não tenho condições de criar minha filha. Então, poderia acontecer o quê? Ter jogado numa lagoa, num rio, tal, isso aqui. É, e muita gente não sabe disso também, porque a mãe tem o direito, por exemplo, acabou quando nasce, depois do parto, de já deixar na maternidade, que isso não gera nenhum processo, né, Ana Paula, essa questão. Mas pode, depois, pode deixar para adoção, não precisa deixar num banheiro, deixar em qualquer outro tipo de lugar. A mãe tem esse direito, né? Exatamente, porque, às vezes, ela tinha um relacionamento estável. Posteriormente, a pessoa abandona. Então, ela se vê numa situação que, e agora? O que é que eu faço? Tá, isso aqui. Então, é interessante que se divulga, né, que não precisa fazer isso aí, né? Teve, a situação aconteceu, nós não podemos, em cima dessa situação, começar a cometer erros, né? Erros em cima de erros e, assim, chegar numa situação dessa daí. Então, e por outro lado, você veja que ela, né, de repente, através de psicólogos, foram trabalhar, foram ver o porquê que, hoje, ela pode até falar, ela reprovar aquilo que ela fez. Mas, naquele momento, ela queria o quê? Desfazer da situação que ela estava passando e ela achou o melhor caminho. Para ela, era aquele, mas não para a criança. Então, é que nem você falou, como vê o tal, as pessoas se interessaram pela criança e tal. Então, não se sabe como que está essa criança hoje, porque não continuou a divulgação, não se continua o trabalho de investigação, né? Porque a gente começa a trabalhar com outros casos, começa a desenvolver. E, por outro lado, respeita-se também, né, as autoridades, porque essa criança, ela, automaticamente, ela não vai voltar para essa mãe, né? Por mais que ela justifique que foi uma situação pós-parto, que ela entrou em depressão. Então, a parte jurídica, ela não vai. Ela pode até procurar alguém da família que se interessar, né? Porque tem tudo um trâmite, né? Assim, você pegou a criança, você já leva, você abriga e já procura a família para adotar essa criança. Você tem todo um caminho que o Poder Judiciário trabalha em cima, que é a destituição de pátrio-poder, né? E tem todo, procura-se avós, procura-se tios, procura-se irmãos. E o pai, porque, às vezes, o pai não sabe da situação, porque, às vezes, ela escondeu essa gravidez, ela escondeu essa gravidez da família, ela escondeu dos amigos. Então, tem toda uma gama de coisas que o grupo de apoio à adoção, o Marcelo não reprova. O que nós fazemos? Nós trabalhamos em cima, nós vamos ver qual que é a situação, porque existem muitos mitos, né? Que, ah, a pessoa fez isso aí, ela é... não. Então, nós vamos ver isso aí. Por isso que nós trabalhamos com voluntários na parte de direito, advogados, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, que frequentam o grupo de apoio à adoção, que faz esse trabalho. Então, é na onde a gente quebra muitos mitos. Quando você começa a participar dentro do que se diz adoção, e dentro do que é formar família, você muda completamente o seu conceito. De dizer assim, já no primeiro instante, falar, criticar, esses negócios todos. Muito bem. Marcelo, daqui a pouquinho você vai continuar conversando com a gente, você fica com a gente até o final do programa, porque eu quero saber como que foi esse contato, né? Como que você contou e foi esse encontro da sua filha adotiva com os pais biológicos. Eu quero saber também da Ana Cecília, se os irmãos adotivos dela também conhecem os pais biológicos. E a Ana Paula Copriva também, que está aqui com a gente, ela vai daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre responsabilidade dentro da família, alinação parental, pais que se separam, pais que não se preocupam muito com isso. Daqui a pouquinho ela vai falar mais disso, porque a gente vai para um rápido intervalo, você continua com a gente, estamos ao vivo aqui pela TV Claré, TV Cultura, um rápido intervalo, ponto de vista, volta já. Estamos de volta ao vivo aqui com o Ponto de Vista pela sua TV Claré, muito obrigada pela sua companhia, hoje a gente está falando sobre família, quero mandar um beijo a todas as famílias que estão nos assistindo aí, seja ela constituída só por pai, só por mãe, pelos avós, pelos tios, um beijo para todo mundo, muito obrigada pela audiência, lembrando que toda sexta-feira, das cinco e meia da tarde às seis e meia, nós estamos ao vivo aqui com o Ponto de Vista. E hoje recebendo aqui umas pessoas muito queridas, pessoas que eu gosto muito, Ana Cecília Pereira, jornalista, trabalha aqui comigo na emissora, Marcelo dos Santos, ele que é vice-presidente hoje do Grupo Adote, e Ana Paula Copriva, advogada, e ela também é presidente da Comissão dos Direitos da Família. Ana Paula, você que falou pouquinho no primeiro bloco, eu queria que você fizesse um parecer maior sobre a questão da responsabilidade, o que falta para as famílias hoje em termos de responsabilidade, o que elas devem ter de consciência para poder lidar no âmbito familiar? Olha, como a gente começou a falar no primeiro bloco, o direito vem mudando e vem acompanhando essa mudança da nossa sociedade, o reconhecimento necessário dessas novas famílias vem se fazendo e o direito vai mudando junto com isso. Mas nós não podemos perder de vista que hoje a maior parte das famílias acabam muito rápido ou sem nenhum tipo de responsabilidade, porque elas também acabam se formando assim. As famílias se formam sem que ninguém pense, sem que ninguém converse, como caíram todos os tabus. Hoje não é mais um tabu a relação sexual anterior ao casamento, não é mais um tabu morar junto com alguém, se separar. Quando a gente pensa numa mulher que se separava em 1970, ela era estigmatizada. Em 1980 isso já melhorou, mas ainda estava lá o estigma da mulher separada, ela é separada, da mãe solteira. Hoje nada disso mais tem esse estigma, esse peso. Então as pessoas começam a morar juntas e a formar família sem nenhum tipo de responsabilidade, sem conversa, sem namoro, sem conhecer, sem ter certeza que é aquilo mesmo que quer. De repente vamos ter um filho, vamos juntar e vamos ter um filho. Pois é, ter um filho. Hoje as mulheres casam mais tarde, a maioria das mulheres hoje vai casar depois dos 25, 28, 30, e aí começa a dar um desespero, mas começa a dar desespero. Precisa ter filho. Mas quem que colocou prazo de validade? Não é? Quer dizer, a hora, qual é a hora certa? A hora certa é a hora que você está pronta, a hora certa é a hora que você tem alguém legal do seu lado, que vai assumir essa paternidade, que vai assumir essa criança junto com você, que vai dar para essa criança um lar. Mas, infelizmente, as pessoas não pensam mais nisso. É não que a gente tenha que dizer que, por exemplo, acabou o amor, que tem que continuar junto, né? Não. Mas precisa ter um planejamento de tudo isso? Precisa ter responsabilidade, né? Quer dizer, se a gente colocar, trocar, hoje com a lei nova do divórcio, não é preciso mais justificar prazo, motivo, culpa, nada para se divorciar. Se você casou ontem e daqui uma semana quer se separar ou divorciar, melhor dizendo, está feito. Ninguém vai te perguntar por quê ou vai te culpar por isso. Mas as pessoas esquecem que elas têm várias responsabilidades. Então, ao invés de ficar discutindo a culpa, essa é a proposta da lei que instituiu o novo divórcio, essas novas regras para o divórcio, muita gente não entendeu isso. Mas é exatamente trocar a culpa pela responsabilidade. Para de ficar brigando, a culpa foi sua, a culpa foi minha pelo fim do casamento ou do relacionamento, né? Vamos pensar em responsabilidade. Então, o pai que tem responsabilidade, ele sabe quanto ele gastava por mês para manter a família dele. O juiz não precisa dizer isso para ele, porque essas necessidades, ainda que cada um agora numa casa, elas vão continuar. Não é porque se separou que o filho vai comer menos, vai estudar menos, vai usar menos roupa. Todas as necessidades dessa criança permanecem com os pais juntos ou separados. Então, se esse pai tem responsabilidade, ninguém precisa dizer para ele que ele precisa pagar a pensão. Ele vai lá e paga. Se essa mãe tem responsabilidade, ela sabe que ela precisa fazer de tudo para que esses filhos convivam com o pai. se as pessoas mudam um pouco esse ponto de vista, nós diminuímos o número de problemas que nós temos no judiciário, né? E os problemas não só do judiciário, mas da própria família. Todo mundo passa a viver melhor, porque eu sei quais são os meus direitos e as minhas obrigações, como pai e mãe. Tanto é que se não pagar a pensão, pensão, realmente, a pessoa vai presa, independente da classe social, não pagou, vai preso, não é mesmo? Ainda vai. É, isso aí. Bom, a gente tem agora, tem uma pergunta aqui da Vanilda do Santa Maria, mas antes de eu fazer essa pergunta, a gente vai passar um trechinho de um filme aqui que eu já assisti, gostei muito, tem a ver com adoção. Então, a gente vai acompanhar um sonho possível. Vamos acompanhar um trechinho. Não sei se vocês assistiram, mas vamos relembrar aqui. Leanne, esse é outro de uma de suas ferramentas. Eu preciso saber mais sobre o seu passado. Ele foi enrolado em 7 diferentes instituições, o seu grade point average começa com zero. Ele precisa de melhorar em escola. Eu gostaria de trabalhar com ele. Isso é mine? Sim, sim. Eu não tenho um antes. O que, a room para você? Eu bet. Você enfrentou meu filho, você enfrentou mim. Você enfrentou meu filho. Nós estamos no meio de practice, Leanne. Você pode agradecer mais tarde. A equipe é sua família, Michael. Você tem que proteger ele. Tony aqui é o seu quadro. Você protegerá-se o seu blindado. Quando você olha ele, você pensa em mim. Sim, sim. S.J., você vai querer comprar isso. Vamos lá. Vamos lá. Mike é o melhor do que eu toquei. Mike é o melhor do que eu toquei. Tá, então é com essa frase que a gente encerra aqui. E é isso que eu quero perguntar pra você, Marcelo. Aqui a gente, esse filme Um Sonho Possível é baseado numa história real. E tem muitas histórias como essa no mundo todo, de famílias que adotam outras crianças, assim como é o caso da tua família. E é mais ou menos por aí, você, quando ela perguntou assim, você tá mudando a vida dessa pessoa. Ela falou, não, é essa pessoa que tá mudando a minha vida. Você sente isso também? Sim, porque tem que ter a adoção, ela tem que ser uma adoção de mim para o meu filho e do meu filho para mim. Entendeu? Então não pode ser, eu quero adotar, mas aquela criança não me adotou. Então tem que ter a adoção em ambas as partes. Então é que nem ela disse. Eu não quero que ele seja só meu filho. Eu quero que também ele, que eu seja mãe para ele. Então é muito interessante isso aí. É muito interessante você não trabalhar com a demagogia. Porque você tem que saber o que realmente você quer. Porque a criança, quando você vai lá, você pega uma criança de dois meses, aí eu quero trocar a fralda. Só que você tem que lembrar que em pouco tempo essa criança vai se desenvolver. E se você falar assim, ele vai ficar pequeno, ele não vai ficar pequenininho. Ele não vai ficar aquele bebezinho que você leva para onde você quer. Daqui a pouco ele... Que a maioria das pessoas quando vai adotar, quer adotar... Quando adotou da sua família, quantos anos eles tinham? Eu me lembro bem, o Luiz Gustavo é mais novo, ele tinha 4 anos, em algum momento assim, 4, 8, 7, até 6. Eles eram já um pouquinho mais crescidos, mas ainda é a idade, né? Que as pessoas adotam. Eles são irmãos, eles são filhos da mesma mãe. Filhos da mesma mãe. Também é bem bagunçado mesmo. Pais diferentes. Mas eles sabem, desde o começo, não teve nenhum problema. Conhecem a mãe biológica? Não, até onde eu me leio. Porque a gente não entra mais nesse assunto, né? Não conhece. Eles são de Piracicaba, nem são de muito longe, mas não conhecem. E são fantásticos. Criança é uma coisa muito fantástica. É uma pessoinha, né? Incrível. E eu acho que é engraçado essa história de a pessoa também tem que te adotar, a criança também tem que te adotar. Sem sombra de dúvida. E eles surpreendem a gente. Se surpreendem. E é justamente esse que eu... Na adoção, é esse item que você tem que trabalhar. Que você vai adotar. Que aquela criança, é teu filho e pra criança tem que colocar eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Ponto final. Você pra mim é meu filho, minha filha, eu sou teu pai e é tua mãe. Tudo bem? E deixar bem claro, não adianta você esconder, porque um belo dia, numa festinha de aniversário, aquele priminho, né? Aquele primo chato, né? Que nós colocamos. Ele chega e fala assim, nossa, como que você está parecido com teu pai. Se fosse filho, não parecia tanto, né? Aí a criança fica parada, mas se não fosse filho, eu estou com 30 anos, mas que eu estou com 18 anos. Então tem tudo essa gama. Hoje é interessante você chegar para a criança e também tem o tempo, né? Tem criança que ela desenvolve as perguntas com 6 anos, né? Tem outros que é com 12, outros com 18, ele quer saber quem que é ele. Então, à medida que ele vai te perguntando, você vai responder. Você também não pode encher ele de perguntas e de respostas. Você não pode, você perguntar e você responder. E como que foi esse encontro com a mãe biológica? Foi uma única vez, Marcelo? Ou não? Não, não foi uma única vez. Na primeira vez, a minha filha, ela tinha muito surto, né? Ela acordava de madrugada chamando e tal, isso e aquilo. E nós preocupados, ela acordava gritando e tal. E nós começamos a trabalhar isso aí, através do grupo de apoio à adoção, que nem eu comentei. Psicólogo, nós perguntávamos. Então, os psicólogos falaram assim, olha, espera o momento. Ela vai chegar uma hora que ela vai fazer uma pergunta. vocês respondem essa pergunta. E aí nós fomos, então ela acordava assustada durante a madrugada, chamando pela mãe e tal, isso aqui, minha esposa ia até ela, a mãe tá aqui e tal, tal, tal. Aí a gente foi vendo que ela, quando chegou com seis anos, ela diz assim, eu quero conhecer minha mãe da barriga. Então nós fomos assim, Então a vontade se manifestou dela. Se manifestou dela, com seis anos de idade. Aí eu falei assim, você vai, quando o pai tiver de férias, o pai vai te levar você pra conhecer a mãe. Aí você começa todo um trabalho. Seis anos depois, ou seja, quando ela tava com seis, ela tava com quatro anos e meio que ela estava com nós. E agora? Vamos fazer um trabalho o quê? Vamos ver se nós achamos a mãe. Entendeu? Mas nós falamos assim pra ela, nós falamos assim, dia tal, o pai vai entrar de férias, nós vamos procurar. Tá bem? Tudo bem. Aí um dia, um belo dia, pegamos ela, colocamos no carro, com o meu filho, e com alguns parentes e tal, e fomos pra cidade dela. Chegando-se lá, vamos procurar através do endereço que hoje, para os pais por adoção e para estar à disposição. O caso da minha filha não foi um caso escondido, foi um caso aberto, através de juiz, através de promotoria, através de psicóloga, assistente social, deu tudo pra nós, olha, a vida da sua filha é isso, tem que estar aqui. Então você tem tudo um arquivo do nascimento até aquele momento que você adota. Então através daquele endereço nós fomos, chegamos lá, não localizamos, localizamos a residência e não localizamos a família. Aí o seu coração começa um pouquinho a apertar, porque você quer, mas nós não fomos na casa com ela, deixamos a mulher um pouco distante, aí que através de uma pessoa que apareceu do nada para o nada, tudo assim, eu acredito muito que é tudo divino, aí a pessoa falou assim, olha, eles mudaram daqui, não mudaram para tal lugar, assim, assim. Eu vou levar vocês lá, eu vou levar vocês no bairro e vocês procuram, porque eu sei que o bairro é lá. Foi onde nós fomos e a questão de quatro anos atrás, hoje ela está com nove anos de idade, para dez anos agora, levamos ela essa primeira vez, posteriormente levamos ela e cada vez que a gente vai lá, porque ela tem outros irmãos, ela tinha dois irmãos antes dela e hoje ela já tem uma irmã que nasceu posteriormente a ela. de um outro relacionamento, mas porém, a mãe hoje com uma outra visão, com uma outra condição de vida, porém, nunca se manifestou, falou assim, eu quero minha filha de volta, ela sabe, ela se preocupou em dizer para nós o porquê que ela tinha feito aquilo e nós agradecemos ela, porque para nós foi, então eu sempre comento com as pessoas, eu sou suspeito em falar sobre a adoção, porque a adoção para mim, ela foi muito bom, muito bom mesmo, né? A adoção é muito bonita, então é muito bom, e quando você adota com aquela responsabilidade, você não adota assim no... no oba-oba. No oba-oba, depois você veja que não é aquilo, né? Então é muito interessante quando você veja filmes, e você vê aquela realidade, né? E você ser o quê? Você ser claro para a criança, você ser claro para quem você está adotando, porque você adota as pessoas do dia a dia, a medida que você mente para ela, um dia que ela vai desenvolver um surto nela, né? Por que que não me contou? Por que que não me falou lá no passado, né? Entendi. Ô Ana, e esse amor, você tem uma irmã que é biológica mesmo também, né? De mãe e pai. De mãe e pai. E como que é essa separação do amor? Eu não tenho... Eu não... Não dá para separar essa questão. Eu não tenho, não tenho separação. São pessoas... São todos incríveis. Isso que a gente fala. Cada um com o seu jeito, porque eu sou completamente diferente de todos eles, não tem... Não tem nem como. A gente fala, às vezes, é irmão de sangue... Não é igual. Todo mundo fala, ah, vocês e irmãs são diferentes. Sou homens, eu sou diferente da minha outra, minha irmã, sou diferente dos outros dois pequenininhos. Mas até que falam... A minha irmãzinha de 11 anos hoje já perguntaram se era minha filha. Meu pai não gosta muito dessa história, não. Mas já aconteceu isso, porque a gente acaba ficando parecida, né? O jeitinho a ver. Eu já ouvi falar isso também, já que às vezes... Vai se parecendo. Começa a se parecer com a família. É engraçado demais, mas não tem separação, não tem nem como. É a mesma convivência, aquele contato, as histórias, você começa a criar histórias juntos. Então, eu acho que não tem como dividir. É irmão, é a mesma coisa. Não muda, não muda. Agora, desde quando você se mudou para cá, você é criada pelos avós. E dizem que quem é criado pelos avós, como eu citei no começo do programa aqui, é bem mimado, assim, né? Como que é isso daí? Quando aconteciam as visitas, sua mãe ou seu pai brigavam com seus avós por conta dessa criação, às vezes, olha, você está mimando demais. Eles chegaram a interferir nisso, Ana? Eu acho que... Não tem como brinca. Eu vou perguntar para a minha família aqui, TV Claré, vocês acham que eu sou mimada? Todo mundo está aqui dando risada atrás. Mas é coisa incrível, gente, morar com o vô e com o vó. Eu acho que tem os dois lados. Você é muito mais mimado, mas também é muito mais cobrado. Eu vejo um relacionamento meu com o meu avô, ele espera muito de mim, muito mais do que eu acho dos mais novos. Eu tenho uma perninha minha, que ele já não fica tão em cima como foi comigo. Estava debaixo ali, na casa, correndo para ela ficar desde que eu sou pequenininha. Então, acho que muda um pouquinho. Mas não, eu não me vejo como mimada. Eu vejo assim, eles deixam fazer muita coisa. Eu lembro de mesa, assim, de almoço, de... Ah, não, pode ter... Você pode comer, pode pegar o que você quer. É sempre assim. E o vô faz um pouquinho a mais do que o pai e mãe. E quando a gente cresce, que a gente vai aprender, né? Hoje eu falo, ó... Eu falo para uma irmã minha, e falo assim, ela está muito mimada. A culpa é de vocês. Mas eu não falo de mim, né? Eu não, né? Quase nada, né? Mas é um pouquinho diferente, assim. Não tem como falar que não é. Ô, Ana, já para quem tem as famílias formadas, pai, mãe, filho, como que você vê essa questão da responsabilidade? O vô, a avó, o tio, as outras pessoas, cunhado, eles têm esse direito, eles podem estar se intrometendo nessa educação, no que está acontecendo dentro da casa da pessoa, para quem tem a família formada, constituída mesmo. Como que é essa questão da responsabilidade nesse caso? Ou a responsabilidade se deve a pai e mãe? Olha, a gente precisa separar em alguns departamentos isso, né? Eu entendo que a família, seja lá como for constituída, tem que por ela mesma se resolver. Ninguém tem que dar palpite, ninguém tem que dar opinião, quando muito, quando uma coisa muito errada está acontecendo. Mas se aquele casal, aquelas pessoas, aquele núcleo familiar se entende, ninguém tem que dar opinião e nem palpite de ordem alguma. Eu acho que a família tem que por ela mesma se resolver, porque daí também as pessoas vão pensando e repensando nas suas responsabilidades. Muito embora tenha gente que acha que dando palpite está ajudando, na maior parte dos casos, muito mais atrapalha do que ajuda. As pessoas precisam ir se entendendo por elas mesmas e crescendo assim. Com relação aos direitos de todos que estão nesse núcleo familiar, hoje é regulamentado por lei e o direito dos avós em verem os netos e terem os netos em sua companhia. Porque a gente sabe, não cabe aqui nenhum tipo de hipocrisia, dos problemas que existem entre genro e sogros, nora e sogros. E quando tem a separação, se já vem um problema entre marido e mulher, que me dirá com o restante da família. Tem gente que não, que o problema é com o marido e a mulher, mas com o resto da família é até melhor ou dá muito mais certo. Mas, no mais das vezes, o que a gente vê é que a separação acaba acontecendo também com relação aos avós. E isso está errado, porque a gente precisa olhar para a criança. A criança tem direito de conviver. Mais do que os avós terem direito de estar com esses netos, a criança tem direito de se manter na convivência, de continuar convivendo com os avós e com todo o restante da família, que é a família dela também. Nos dois lados ela tem família. Então, esses avós hoje têm direito regulamentado por lei. E eu honestamente acredito que se os tios e o restante da família se veem privados da companhia, desse ente querido, eu acredito que eles têm todo o direito de tentar, sim, uma regulamentação disso. Por que não? Eles têm direito e mais do que eles é a criança que tem esse direito. E eu ouvindo aqui agora a história de vocês, eu também fui um pouco criada pela minha avó, porque a minha avó morava com a gente. E numa dessas a gente tem os mimos, né, Ana? E tem também os puxões de orelha. Eu falo que a educação, as broncas, também vinham muito da minha avó. E meu irmão brincava muito com a minha mãe, falava, olha mãe, se você quiser saber o quanto a gente vai ficar triste o dia que a gente morrer, você vê que você morrer, como é que a gente vai se comportar quando a vovó faltar. Porque ela era a nossa mãe, a nossa segunda mãe, uma pessoa, assim, queridíssima. E pra gente era também importante ter, né? Então, eu era também um núcleo familiar diferente com a avó. Junto, desde que eu tinha, sei lá, quatro, seis anos, ela tava lá. E isso, eu acredito que pra mim, a formação moral e do meu irmão foi fundamental. Os valores que ela agregou pra nossa família. Eu acho que é fundamental cada um, né, Vlada? Você também. Você não falou do seu lado, mas eu sei o que é. É, eu também. A Ana tá falando isso, Ana, porque eu também fui criada com a minha avó. Minha avó sempre morou comigo, continua morando. Ela tem 95 anos hoje, né? É uma linda, né? É uma base pra mim, sabe? Eu sei que eu devo a ela muito do que eu sou hoje. É um outro referencial, né? Porque ela tem uma postura muito diferente das coisas. Ela vê a vida de uma forma muito positiva, sempre foi muito calma, sempre tava ali pra estender a mão, né? Então, é... E é fundamental, mãe, pai, vô, vó. Eu fico, assim, até irritada quando eu vejo situações, casos de pais que se separam, que a mãe não quer que as crianças saiam muito com o pai. Ah, não, é só um dia e volta pra casa. Eu acho que é um contato que não tem. Aí entra essa questão da responsabilidade, né, Ana? Quer dizer... Tem que pensar no pequenininho, né? Na criança, né? Você, qualquer um, sente falta. Você tem que procurar uma justiça pra ver quantas vezes você vai querer o filho, você não pode poder ver o filho. Você não poder, por exemplo, olha, pegar o carro, olha, deixa eu ir lá visitar o meu filho ou minha filha porque eu tô com vontade de ver, né? Você tem que... A justiça tem que determinar um horário e um dia da semana pra você poder ver a criança, né? Você sabe como é que as pessoas hoje... Isso também vem de uma ótica muito moderna do direito. É quando, às vezes, dentro do próprio escritório, eu digo pro cliente, falo, escuta, você chamou o juiz quando você escolheu essa pessoa pra viver? Você foi me chamar? Falar, olha, o que você acha de eu me casar, de juntar, ou ter um filho com essa pessoa? Ninguém perguntou nada e fez como quis. Não foi assim? Vocês, por vocês mesmos, se entenderam e resolveram assim. Por que é que agora eu, como advogada, ou o juiz lá do gabinete dele vai ter que decidir como é que a sua família vai se entender? Você não sabe quanto custa criar um filho? Você, mãe, não sabe que ele tem que ver o filho? Por que que vários terceiros, terceiros, quartos, vão agora chegar e dizer como é que você vai criar seu filho? Como é que a sua família vai andar? Quer dizer, cadê a sua maturidade? Cadê a sua responsabilidade? Somos nós que temos que resolver a nossa vida. Porque o juiz, quando decide, via de regra, não agrada nenhum nem outro. Eu sempre digo que num processo judicial não tem vencedor. Esse mito precisa cair. Todo mundo perde. Porque o que a gente passa numa ação judicial é triste. É triste. Eu procuro evitar ao máximo que se chegue a isso sem um acordo porque o que as pessoas sofrem, toda a mágoa que se vira, os rancores postos à mesa, isso não faz bem para ninguém e não resolve o problema. E a sentença judicial, muitas vezes não vai resolver o problema porque o que gerou esse problema continua lá latente. É mais fácil que as pessoas se entendam. Elas se entendem, buscam então um auxílio jurídico para saber a melhor forma de regulamentar isso e as coisas vão se resolvendo de uma forma muito mais tranquila. Muito bem. Bom, a gente vai ter que interromper um pouquinho, a gente vai para o intervalo comercial. Já, já depois, já vou fazer a pergunta já para você, Marcela, para você me responder depois do intervalo. Um beijo para a Vanilda, ela está mandando um abraço, está assistindo o programa, obrigada pela audiência. Viva a Vanilda. Ela está querendo saber se ainda é possível pegar crianças para passar o fim de semana em casa, acho que crianças do nosso lar. Você me responde daqui a pouquinho, tá bom, Marcela? A gente vai para um rápido intervalo, continue comigo, a gente está ao vivo aqui na TV Claré, ponto de vista, volta já. a cada indivíduo. Geral. Vamos de volta com o Ponto de Vista aqui pela sua TV Claré. Agora, seis horas, mais vinte minutos. Muito boa noite para você que está aí acompanhando a programação regional da TV Cultura. Hoje a gente está aqui falando sobre família, sobre os diversos tipos da família brasileira. E para isso, eu estou recebendo a jornalista Ana Cecília Pereira, Marcelo dos Santos, vice-presidente do Grupo Adote e Ana Paula Copriva, ela que é presidente da Comissão de Direitos da Família. Bom, gente, toda sexta-feira a gente tem aqui no nosso programa o Renato Marafon, ele que é editor-chefe do Cine Pop. E só que essa semana ele não está aqui porque ele foi viajar para os Estados Unidos e vem com novidades fresquinhas do cinema para a gente. Vamos conferir o que ele preparou? Olá, voada. Olá, pessoal de casa. Não pude estar essa sexta-feira com vocês porque eu estou em São Francisco para dar oportunidades fresquinhas do cinema. O que eu acabei de mostrar para vocês agora é a cidade e o fundo, a ponte, Gone the Gate, onde são filmadas várias produções de cinema como o programa de São Carlos da Origem e a entrevista com um vampiro. A cidade é linda, a ponte é linda e tudo aqui é muito cinematográfico. Nas próximas semanas eu vou trazer mais novidades e paisagens como essa para vocês. Hoje, como eu não pude estar aí, eu vou ter que falar das três da semana à distância. A maior delas é Sombras da Noite, o novo filme de Tim Burton com Johnny Depp. Em Sombras da Noite, marca, mais uma vez, a parceria da duplinha Depp e Burton. Essa é a oitava vez que eles trabalham juntos e todos os anteriores foram um sucesso absoluto. A Fantástica Fábrica de Chocolate, A Noiva Cadáver, Ed Wood, Edward's Vaughn de Tesoura, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sweeney Todd e Alice no País dos Maravilhas. A deputação do seriado norte-americano exibido entre 1966 e 1971, o filme traz Depp no papel de Barnabas, um playboy amaldiçoado transformado em vampiro pela bruxa Angelique, vivida por Eva Green. O crime tem machucado seu coração ao se apaixonar por outro. Enterrado vivo, Barnabas é resgatado 200 anos depois. Na nova realidade, ele conhece os membros remanescentes de sua família. Na história de terror, com áreas de comédia, diversos elementos fantásticos se misturam, como bruxas, vampiros e fantasmas. Além de Depp e Green, o elenco ainda conta com Michelle Pfeiffer, Chloe Moritz e Helena Borrancar. Nas próximas semanas eu tô de volta pro Brasil com novidades fresquinhas no cinema. Fiquem ligados. Até lá. Coisa boa, hein, Renato Marafon? Tá muito bem viajando em São Francisco. Rê, um beijo pra você, aproveita bastante. Tô esperando o vídeo semana que vem com as novidades do cinema aqui. Curte bastante, juízo aí, viu? Bom, Marcelo, no último bloco eu te fiz uma pergunta, deixei uma pergunta no ar, que é da Vanilda, do Santa Maria. Ela quer saber se é possível ainda pegar criança pra passar o final de semana com ela? Sim, é possível. O que ela tem que fazer a princípio é ir até o Se ela escolher o nosso lar ou outra entidade que seja vizinha ao município de Rio Claro. Ela vai ter essa entidade, conversa com a assistente social, com a psicóloga da entidade e vê os trâmites que normalmente vai direcionar ela para o fórum da comarca da cidade que ela irá procurar essa criança. Há possibilidade sim. Ela só não pode estar vinculada dentro do cadastro para a adoção. Porque senão cria-se um vínculo de buscar a criança, levar e trazer. Então, essa é a preocupação hoje. Por isso que nós direcionamos para que a pessoa procura a psicóloga, a assistente social ou até o fórum da comarca da cidade dela. E o mais legal desse tipo de ação, desse tipo de ato, é que a criança não está esperando muita coisa, ela quer atenção. a maioria delas é brincar, é conversar um pouquinho. Você não precisa exagerar também. Não, não há necessidade. Você pega essa criança, você leva ela, você traz ela para o seu seu familiar. Você não precisa criar um mundo mágico para ela. Sendo que na segunda-feira ou no domingo à tarde você vai devolver essa criança e ela, não, você traz ela para o seu familiar, mostra para ela o que é uma família. As problemáticas de uma família, o lado benéfico, o lado maléfico que nós falamos no dia a dia, porque nada, eu vou trazer ela aqui, vou fazer tudo do bom, do melhor, não, ela sabe que não é assim. Não é essa a realidade do dia a dia. Exatamente. Então você tem que colocar para ela que ali ela tem o lado bom e o lado ruim também de uma família. Porque família também tem o lado ruim e o lado bom. Isso você tem que deixar bem explícito para ela. Porque a criança, ela quer o que? Ela quer verificar porque no dia a dia dela ela está ali, é um mundo muito frio para ela. ela sabe que no final do dia ela vai para o alojamento dela lá, vai ficar com as demais, tal. Ela sabe que tudo que ela tem não é só dela, ela tem que dividir. Então isso aí a criança ela sabe de tudo. O que ela precisa saber que dentro que uma família ela tem o pai, tem a mãe, que nós estávamos discutindo aqui que ela pode ter o pai e o pai, a mãe e a mãe, porque dentro do eu dela, ela sabe que o papel feminino é de mãe e o papel masculino é de pai. Então hoje, mas o que ela quer? Quer carinho. Ela quer muito carinho. Ela quer que você e coloque ela no lugar dela. Eu tenho o meu filho biológico, o mesmo tratamento para com ele, é o mesmo tratamento para a minha filha adotiva, que é a filha do coração. Então, briguinha entre eles, ciuminho entre eles, tem. É natural isso aí. E como eu tenho a minha sobrinha que eu também tenho a guarda dela, que quando estão reunidos, ela sabe também que ela tem o termo de guarda dela para quê? Para todos os fins. Para fins de saúde e tal, isso e aquilo, para ela não ficar desamparada. Então é muito interessante. Ela sabe que ela é prima, tanto é que quando se briga, ela fala assim, não sou mais sua prima. Então é muito legal isso aí. E colocar para o seu filho adotivo, para o seu filho biológico, que não existe desigualdade. Eu venho, a minha mãe é negra, o meu pai é italiano, os primos são morenos, do outro lado, então tem uma gama, tem uma... É bem... É uma universidade de... E se você vê, não tem dificuldade, todo mundo brinca, todo mundo se diverte, então não tem desigualdade quando estão todos juntos. Então a adoção para mim, a adoção para a minha família, a adoção para os meus amigos, para os meus parentes, foi de uma naturalidade que não tem explicação. A aceitação deles foi muito legal, por quê? Porque tem essa gama que se você pegar aqui do lado da Ana, do lado da outra Ana, né? Então você veja, do lado seu, você veja que o Brasil, né? Ele tem esse... Não tem assim, todo mundo é loirinho, todo mundo é moreninho, né? Não, então tem essa... Diversidade. Diversidade, e é muito legal. Até nessa situação, né? De você passar um tempo com a criança antes, você ensinar para ela que ela é adotada, ou então ela está só por um dia ali com você, eu nem ia contar essa história, mas eu acho que é uma referência. No começo, na fase de adaptação ainda dos meus irmãos, meu pai conta que chegou um dia que a minha irmãzinha, ela sentou no sofá, chamou o meu pai e minha madrasta, sentou e falou assim, olha aqui, vocês já levaram a gente em festa, vocês já levaram a gente para passear, a gente já fez de tudo um pouco, quero saber, eu vou morar com vocês ou não, eu vou ficar ou eu não vou. Então eles sabem, eles não estão ali, não estão, eles sabem muito bem e é ótimo que eles saibam, que eles aceitem essa situação. Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, já deram sinal ali para mim, a gente está falando demais, todo o programa, toda sexta-feira é essa mesma coisa, mas Ana Paula, olha, eu quero primeiro de tudo agradecer você e eu queria que você deixasse uma palavrinha final para as famílias que estão nos assistindo, para todo mundo que está aí sentado no sofá, responsabilidade, respaldo a criança, é mais ou menos por aí, que a gente começa com tudo. É, eu quero também agradecer, para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui, eu sempre fui muito bem recebida nessa casa, venho aqui muito, muito alegre, muito feliz, é um prazer enorme estar falando para os nossos ouvintes, então, sempre que vocês precisarem de mim, eu estou às ordens, porque eu adoro vir aqui, e o meu recado para as famílias é que, seja lá qual for a sua constituição, que ela venha sempre com amor, porque o amor, o respeito, a responsabilidade, muito embora, às vezes, você não goste mais do seu parceiro, da sua parceira, que não tenha mais esse amor que faz com que vocês fiquem juntos, se o respeito permanecer, a responsabilidade, as coisas continuam se encaminhando, principalmente, quando tem os filhos, não existe ex-filho, existe ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, mas ex-filho não tem, filho é para sempre, tem uma história que diz que ter um filho é como fazer uma tatuagem no rosto, não tem mais como você se desvencilhar disso, dessa verdade, então, que cada um olhe para a sua tatuagem, sempre com amor, com carinho, com respeito, que respeite a vida e a integridade dessa criança e que respeite o seu par também, se houver respeito e responsabilidade, eu acredito que as nossas crianças, as nossas famílias, sempre vão estar bem. Tá certo, então, fica o recado para todo mundo aí, você que tem, se separou da sua esposa, do seu marido aí, tem um filho, cuide bem dessa criança, deixem os problemas de lado, né Ana Paula, e bola para frente, que a criança está aí para ser cuidada, receber muito amor e carinho. Marcelo, muito obrigada, o seu recadinho final rapidinho, que o pessoal já está dando sinal para mim, a gente tem pouquíssimo tempo, você que é pai adotivo, conte a verdade para o seu filho, faça conhecer a família biológica, é mais ou menos isso? Sem sombra de dúvida, e não é porque às vezes você não consegue ter um filho biologicamente dizendo que você não pode ser feliz, tem muita criança que precisa de um pai e de uma mãe, e muitos pais e mãe que precisam de um filho. Tá certo, Ana Cecília Pereira, muito obrigada, até amanhã que a gente vai se ver aqui, seu recadinho final, apesar dos problemas de todas as jovens, dá para ser feliz na família, dá para superar tudo e continuar vivendo a vida. Gente, família é importante demais, valorize cada pedacinho da sua, mesmo que ela seja bagunçada desse jeito, é muito importante valorizar o que a gente tem dentro de casa. Adorei participar, a Vlada pode me convidar para falar de futebol, de outro assunto, que eu estou adorando participar aqui hoje, viu? E um beijo para os pequenininhos que estão assistindo. Tá certo, gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada para você que estava nos assistindo aí, beijo para a Cláudia que eu não tinha mandado ainda, fez meu cabelo, adorei Cláudia, muito obrigada, a semana que vem tem a Helena Pavão aqui com dicas de moda aqui no Ponto de Vista, tem Renato Marafon, tem muito mais, muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite para todo mundo, um beijo Tchau, tchau, tchau